O estúdio da Rádio Unifev está de cara nova. A novidade não fica só no quesito visual. A emissora também ganhou equipamentos de ponta que vão fazer a diferença na qualidade da transmissão. A inauguração aconteceu nesta sexta-feira. A solenidade reuniu funcionários e autoridades. Eu estou feliz, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com os equipamentos um pouco, né? Numa linha menor. E agora, só dar uma olhada aqui nos nossos equipamentos, microfones, toda a mesa de som, mesa de primeiro, mesa top. E outra coisa que tem que falar também, está chegando vinhetagens novas para a rádio, né? Várias vinhetas novas a gente mandou fazer, uma sonoplastia, uma plástica nova, muito bacana. E eu estou super feliz, cara. Tanto para a Rádio Unifev, quanto para os ouvintes, isso é uma conquista muito grande. A Rádio Unifev, a partir de agora, apresenta um diferencial. Equipamentos modernos, investimento em tecnologia. Hoje nós temos um estúdio de primeiro mundo, acho que poucas emissoras de rádio em toda a região vão ter uma qualidade dessa, tanto de áudio como de equipamentos, né? E dar um salto tecnológico de aproximadamente 15 anos. Porque a gente, a última reforma que foi feita foi em 2005, foi entregue a reforma. Então, esse é um momento em que a gente dá um salto tecnológico e mantém a emissora realmente com a qualidade renovada. Essa foi a grande expectativa, foi por solicitação do Dr. Celso, com a ajuda do Luiz Henrique, de toda a nossa equipe aqui, a gente conseguiu chegar a esse momento de inauguração, ou reinauguração, dos estúdios da Rádio Unifev. Os equipamentos garantem uma qualidade de programação ainda maior. Tudo isso para manter a qualidade de sempre, que os ouvintes merecem. A gente fez um estudo de materiais, né? Por conta do tratamento acústico que a gente tinha que dar no estúdio, né? Daí a gente optou por um material novo, né? Do mercado, que é a Land Pet, né? Que é um material anti-chama, né? Que é um material que não tem problema com ácaro, com poeira, né? É como se fosse um tecido, né? Na realidade é um tecido. E a gente fez toda a parte de revestimento acústico do estúdio. Também a parte de equipamentos. Então a gente optou por equipamentos de última geração, como mesa de som, processadores de áudio, né? São todos os equipamentos que usam as melhores rádios do Brasil, né? Então é todo um investimento feito na qualidade para beneficiar o nosso ouvinte. Com a chegada da primavera, muitas pessoas aproveitam para renovar a decoração de casa e também do jardim. A Estação das Flores traz alegria e colorido, ajudando a movimentar o setor que esse ano deve crescer consideravelmente. A primavera chegou e com ela, a vontade das pessoas de deixarem suas casas mais floridas e coloridas. Apesar da crise econômica, o mercado de flores no Brasil vai bem obrigado. A estimativa do setor é que esse tipo de negócio cresça entre 7% e 8% esse ano. Apenas a cidade de Olambra, que fica no interior de São Paulo, é responsável por 45% do mercado de flores do Brasil, como essas aqui, por exemplo. Nesta rede de supermercados, o investimento de flores é cada vez maior. Para essa primavera, o estoque foi reforçado. E a estimativa é que as vendas sejam superiores à do mesmo período do ano passado. A tendência para esse setor é só aumentar. Hoje a gente está em um setor de expansão, cerca de crescimento de 9% em nível Brasil, 11% em nível mundial e um setor que só tem a crescer. Esta comerciante do ramo de plantas ornamentais também está bastante otimista. Ela diz que as vendas, de janeiro até agora, cresceram. E até o final do ano, as expectativas são as melhores possíveis. As vendas aumentaram devido à estabilidade de preço das plantas e também ao prazer de decorar a casa do bem-estar. E esse aumento foi de quantos por cento em relação ao ano passado? Do ano passado, eu imagino, assim, uns 15% aumentou até agora. Dona Joana tem flores até no nome. Ela diz que adora plantas e está sempre comprando mais uma. Gosto muito. E hoje está até comprando mais uma. Estou. O que a senhora tem de flor lá na sua casa? Ah, eu tenho o tar de bispo. Tem bastante. Roseira. A dona Maria também é apaixonada por flores. Para ela, flor é vida. Gosto, adoro flor. É a coisa que eu mais gosto. Todo tipo de plantinha eu gosto. E as flores são mais lindas, né? Enfeita a casa, enfeita o coração, né? Na primavera tem que ficar mais colorida ainda a casa. Mais colorida. Na minha casa sempre é colorida, porque eu gosto muito de plantas, né? De flores. Todo tipo de planta eu gosto. Então, eu adoro plantas e aconselho todo mundo a ter. O ano todo? O ano todo. A Associação Comercial de Votoporanga lançou a campanha do Dia das Crianças deste ano. Serão sorteados vários brinquedos e tem novidades. O lançamento da campanha do Dia das Crianças da Associação Comercial de Votoporanga aconteceu no auditório da entidade com a presença da diretoria, comerciantes e convidados. Esse ano, o tema é conectados com a diversão. Serão sorteados um par de patins, um kit basquete, uma bicicleta, uma mesa de pebolim, um skate, uma mesa de pingue-pongue e um skate elétrico. A campanha acontece de 1 a 13 de outubro e o sorteio, no dia 17, às 9 da manhã, de fronte à concha acústica. A expectativa é que sejam distribuídos cerca de 200 mil cupons. O presidente da associação diz que a expectativa é grande. A gente criou uma campanha aí para tentar tirar as crianças do mundo digital. Então, é uma campanha conectando a diversão, que é com brinquedos, mesmo pimbolim, basquete, as coisas aí. Então, a nossa perspectiva aí é muito boa, porque é uma campanha que a gente tem muito sucesso e estamos muito esperançosos com uma boa venda e um bom resultado. Além dos prêmios, nesse ano, tem novidades. Dia 13, que vai ser o dia após o dia da criança, a gente vai ter na praça da concha acústica, brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, gudão doce, palhaços, desenhos, a pessoa desenhando assim, para comemorar o dia, né? E também vamos ter o corte do bolo também, de 72 anos da CV, que vai no dia 18 de outubro. Então, assim, vai ter, começa às 10 horas, vai ter às 3 horas, assim, bastante diversões, bastante coisa, música, música ambiente, tudo. Vai ter, assim, bastante coisa lá. Dia 13 de outubro vai ser um evento muito, assim, gostoso com as crianças aí, com os comerciantes também. Chegou a hora da nossa agenda esportiva com o Léo Caporalini, que tem os detalhes do mundo do esporte para esse final de semana. E aí, Danilo, tudo bem? Vamos falar agora sobre futebol, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana tem vários jogaços, incluindo aí um confronto indireto entre Palmeiras e São Paulo, que duelam pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Um confronto, São Paulo pegando uma equipe, o Palmeiras pegando a outra. Vamos começar falando sobre o Verdão. O Palmeiras enfrenta no domingo a equipe do Cruzeiro, às 11 da manhã. O Palmeiras, que nessa semana, né, o torcedor palmeirense, não teve muita felicidade com o time de Belo Horizonte, já que o Palmeiras foi eliminado para o Cruzeiro lá em Minas Gerais, jogando pela Copa do Brasil a semifinal. O Cruzeiro se classificando e o Palmeiras aí se perdendo no caminho. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians na final. Daqui a pouco a gente fala sobre Timão, mas então o Palmeiras vindo para esse jogo de uma derrota. Aliás, um empate com gostinho de derrota, já que foi eliminado contra o Cruzeiro e precisa dessa vitória. Se quiser continuar ali brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título. O Palmeiras, que já tem nove conquistas, é o maior campeão e agora busca o Deca Campeonato, o décimo título. E o São Paulo também joga nessa rodada, enfrenta a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro e precisa pelo menos de uma vitória se quiser continuar na liderança sem depender de nenhum resultado. Ou seja, se não quiser depender aí de tropeços, de Palmeiras ou de vitórias do Internacional, algumas combinações assim, tem que vencer a equipe do Botafogo jogando fora de casa. Um jogo complicado, mas o Tricolor está muito bem, tem esperança sim. O Corinthians, como eu já disse, enfrenta o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Foi uma semana espetacular para o time corintiano. E agora enfrentando a equipe do América Mineiro, buscando uma reabilitação no campeonato, porque o Corinthians não está muito bem no campeonato brasileiro, diferente da Copa do Brasil que está na final. Mas agora, se o timão, o torcedor do Corinthians não quer ver eu falando isso, mas se não quiser depender aí do resultado da Copa do Brasil, de um título da Copa do Brasil, precisa se classificar entre os seis primeiros do campeonato para disputar a Libertadores do ano que vem. Então, tem que melhorar muito ainda para ficar no grupo dos seis melhores, para ganhar a vaga direta para a Libertadores. Tem que ficar entre os quatro, então é um pouco complicado, mas o timão tem que vencer a equipe agora para conseguir a classificação no campeonato brasileiro. Terminando agora, o Santos, ah, o Santos vem capengando no campeonato e aí precisa de uma vitória para não distanciar o sonho do G6. O Cuca, depois que assumiu o Santos, está muito bem, está numa fase espetacular e agora precisa dessa vitória para continuar no caminho rumo a uma classificação para a Libertadores. É complicado, mas o torcedor santista que antes brigava por um possível rebaixamento para não cair, agora tem essa esperança de terminar entre os seis melhores do campeonato brasileiro. Danilo, volto com você. O TV Jornal Resenha fica por aqui. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho